E quem quer empreender ou já tem um negócio estabelecido vai ter mais facilidade para tratar de toda a papelada a partir de agora. É que a Junta Comercial de São Paulo ampliou os serviços que podem ser feitos pela internet. Rodolfo Pardini vai trazer as informações para a gente. É facilidade para todo mundo, literalmente. Rodolfo, boa tarde para você. Oi, Jéssica. Boa tarde para você e a todos. Os serviços diminuem a burocracia, porque a Juscesp, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, colocou seis novos serviços no sistema integrado, ou seja, na internet. Com isso, os serviços que podem ser feitos na Juscesp agora chegaram a 72% de forma online, de forma remota. Esses seis novos serviços, por exemplo, são o empresário que quer fazer a alteração do nome da empresa, agora consegue fazer isso pela internet. Quer mudar o objeto social, mudar o endereço da empresa, alterar, por exemplo, onde a empresa se enquadra, se ela é uma microempresa, se ela é uma MEI, se é uma grande empresa, também pode fazer tudo pela internet. O site da Juscesp, para as pessoas consultarem e também fazer esses serviços, é o atendimento.juscesp.sp.gov.br. Essa facilidade, inclusive, vai reduzir a burocracia e aumentar o tempo útil da abertura de uma empresa, que antes levava, em média, quatro dias, agora pode ser feito em até 24 horas. E um dado bastante curioso também, só para as pessoas de casa ficarem atentas, em São Paulo, em média, são abertas 7 mil novas micro e pequenas empresas por mês. É muita gente virando empresária aqui no estado de São Paulo, Jéssica. Exatamente. A gente vive tempos, né, Pardini, em que a gente precisa de mais tempo para fazer as coisas, de mais facilidade, agilidade. Portanto, então, agora, nesse momento tecnológico, é imprescindível que a gente tenha à disposição também esses serviços para a gente poder ganhar tempo, dinheiro, oportunidade e tudo mais. Obrigada pelas informações.